Olá, meus amores! Cadê os meus escorpiões? Estão por aí já? Então, eu estou aqui para tirar mais uma vez a tiragem de tarô para o mês de outubro. Sim, outubro. E daqui a pouco, meu escorpião amoroso, queridos, cheio de gás, vai ser o teu mês também, né? Já está aí bem pertinho. Então, vamos nos preparar para isso. Mas eu queria saber como é que foi o teu mês de setembro? Tudo aquilo que eu falei para você em setembro, toda a tendência do tarô, você conseguiu usar aquela energia, te ajudou? Me fala, me coloca nas mensagens, vamos trocar umas figurinhas. Mas não esqueça de dar um like no meu canal, isso me ajuda. Compartilhe o meu vídeo com os amigos, com as amigas, com a tia, com a avó, com todo mundo. E passa lá no Instagram também. No Instagram eu tenho a minha live de reiki, essa energia maravilhosa, bem zen, do bem. Segunda, quarta e sexta, oito horas da manhã, horário do Brasil. Então, vamos ver aqui o que interessa. Vou dar mais uma embaralhada nas cartas e vamos ver. Eu vou tirar a primeira carta para a saúde, a segunda carta para a família, a terceira carta para finanças e trabalho. Carta de número quatro é o amor e depois eu vou tirar uma carta bônus com baralho cigano. Vamos ver. Então, começaremos com a carta da saúde, que saiu a carta da sacerdotisa. É bom lembrar aqui que você, de escorpião, vai ter uma energia de certas dúvidas. Mais as coisas vão passar, né? E como saiu a carta da sacerdotisa, a carta da sacerdotisa, ela traz um pouco de introspecção. E como ela vai sair, como ela vai se aflorar, essa energia na sua saúde? A carta vem dizendo para você se olhar um pouco para dentro de si. Se olha para dentro de si. Escuta um pouco o seu corpo falando com você. Tente conhecer mais o seu corpo. E não só a saúde física, como a saúde emocional também, né? Faça aquela introspecção. E talvez o que que possa estar encoberto no teu emocional para você trabalhar. É importante. Bom, vamos colocar aqui, vamos ver. A carta do imperador que saiu na família. É uma carta positiva. O imperador, ele tem toda aquela rigidez, né? Aquela firmeza. Ele está sentado na cadeira dele, real. Ele sabe o que quer. Para ele é importante, né? Essa integração com a família. Ele traz essa energia da integração. É uma carta positiva. Então, aproveite esse mês de outubro para ter toda esta integração com a sua família. Que é muito importante. Bom, a carta de finanças e trabalho. Saiu a carta da temperança. É uma carta boa. É uma carta positiva. Aonde vem falando de equilíbrios, né? A carta te pede equilíbrio com as tuas finanças. Não vai saindo no mês de outubro, gastando em tudo que você vê. A carta é uma carta positiva. Porém, em termos de trabalho e finanças, não é uma carta que está em muito movimento. Ela vem com um pouquinho de lentidão. Mas com equilíbrio. Isso é importante, tá? Você tendo equilíbrio, as coisas vão fluindo, tá? Devagar, mas vão fluindo. E a carta do amor? Minha amor, a carta do amor não poderia ser melhor. Essa é uma carta da estrela. E a carta da estrela é uma carta muito positiva, muito êxito, muita serenidade, muita paz na sua relação, no seu amor. Isso é muito bom. Pra quem é solteiro, pode estar chegando um amor. Pra quem é casado, pra quem já está num relacionamento, ela traz firmeza, solidez e positividade. Então, isto aqui é muito bom. Uma carta muito boa no amor. Então, vamos ver o que vai acontecer com os nativos de escorpião, com o baralho cigano. Que eu vou tirar mais uma cartinha bônus. Ok, já tirei. Vamos lá. Saiu a carta dos peixes. A carta dos peixes traz a energia positiva, principalmente na parte material, na parte financeira. Então, como saiu a temperança aqui, que é uma carta boa, eu falei que é uma carta positiva. Talvez a energia dos peixes vai te dar um empurrãozinho nessa área financeira. Porque é uma carta boa e positiva. Bom, no mais, eu espero que você saiba usar essa energia, vê também o seu ascendente, porque é muito importante. A gente sempre dá uma olhadinha no signo ascendente, porque a gente traz muito do nosso ascendente, né? Nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Bom, vou ficando por aqui. Com amor e luz.